150 diz o seguinte, a quantidade X de peças em milhar produzida e o faturamento Y em milhar, também em real, está tudo em questão de mil, de uma empresa, estão representadas nos gráficos, ambos em função do número T de horas trabalhadas pelos seus funcionários. Então aqui esse primeiro gráfico, eles deram uns gráficos grandes aí, esse gráfico aqui é o X, que é a quantidade de peças, vou escrever aqui, e o T é a função de horas trabalhadas, e o Y é a questão de faturamento. Também em questão de horas trabalhadas. E aí ele fala, o número de peças, ou seja, o X, certo? O número de peças que é o X, que devem ser produzidas para obter um faturamento de 10 mil é, esse 10 mil aqui é o Y. Então ele deu o valor de Y, que é 10 mil, e quer saber qual é o valor de X para conseguir esse faturamento aí de 10 mil. Vamos olhar os gráficos, os gráficos aí são de função afim, são retas, e eu tenho que comparar um com o outro. Eles são gráficos separados, mas a gente tem que comparar um com o outro. Então o que eu vou fazer? Nesse segundo gráfico aqui, eu vou olhar quando ele vai atingir os 10 mil, certo? E aí eu vou conseguir saber quantas horas de trabalho ele vai precisar para alcançar esses 10 mil. E aqui em cima, depois com esse tempo que eu souber, eu consigo encontrar o valor de X, que seria a quantidade aí de peças. Então agora vamos analisar esse gráfico aqui. Como é uma função afim, os crescimentos são proporcionais. Então a gente consegue saber olhando aí só a proporção de aumento. Então se você olhar aqui no eixo T, toda vez que ele anda uma unidade, deixa eu fazer de outra cor aqui, toda vez que ele anda uma unidade em T, ele está andando 4 em Y. Então aqui ele andou mais uma em T, aqui ele andou mais 4 em Y. Então ele vai sempre manter essa proporção. Então para você chegar aqui, se você andar mais 1, você vai chegar aqui no 3. Certo? Se você andar mais 1 em T, você vai andar mais 4 em Y. Certo? Você está andando aí, cada 1 em T, 4 em Y. E aí você vai chegar aqui aonde? No 12, né? Certo? Vai chegar ali no Y igual a 12. E o Y igual a 12 vai bater aqui e vai chegar lá no 3, né? Não vai ficar certinho, mas vai ficar aqui sim, né? Não ficou proporcional, mas o que importa aqui é a ideia, tá? E o 12, ele já passou. Deixa eu diminuir aqui para caber. E o 12 ficou horrível, né? Mas enfim. Deixa eu seguir aqui, ó. Pronto. Vamos fazer aqui. Menos feio, né? O 12 mil vai bater aqui no 3, tá? Olhem aí com os olhos do coração. Vai bater aqui no 3, né? Quando eu ando uma unidade. O 12 passou do 10, tá? E o 10, né? Se você reparar, né? Os 10 mil, ele vai estar bem na metade entre o 8 e o 12. Então na metade entre 1 e 12, vai ser também a metade entre o 2 e o 3. Ou seja, eu não vou andar 4 aqui, né? Eu estou andando só 2. 2 unidades. Então aqui, como o 10 está batendo na metade do Y, esse daqui também vai bater na metade entre o 2 e o 3, porque é tudo proporcional. Gente, é tudo proporcional. Então assim, ajudou bastante. Esse daqui é o 2 e meio. Que é a metade entre o 2 e o 3, tá? Vou botar o 3 aqui para cima para não... Certo? 2 e meio. Então com isso, eu já consegui saber qual é o T em que ele vai conseguir 10 mil de faturamento, que seria aí as horas trabalhadas. Então aqui no meu primeiro gráfico, eu vou ter que descobrir qual é o valor de X para o T igual a 2 e meio. Então eu quero saber aqui qual é o valor desse X aqui. Que eu não sei. Mas como eu falei, também é proporcional. Como também é proporcional, quando eu andei 1, eu andei 20. Quando eu andar mais 1, que vai chegar aqui no 2, eu também vou andar 20 aqui. Ou seja, eu vou chegar aqui no 40, porque eu vou andar mais 20. E é que você pode notar, né? Andei mais 20, chegou no 3. Certo? Então esse 2 e meio, como ele está na metade entre o 2 e o 3, esse X também vai estar na metade entre o 40 e o 60. Ou seja, vai ser igual a 50. Então é uma questãozinha aí só de análise de gráfico, você consegue resolver, né? Sem muita conta. É só você ter essa... Você lembrar dessa definição aí de função afim, né? De reta no plano. Porque vai ser tudo aí, o crescimento vai ser proporcional. Então se o X é 50, vai ser aqui letra D de dado. Porque se você lembrar aqui em cima, ele falou que aqui é dado em milhar. Então qualquer valor que está aqui, 60, 60 mil, 50, 50 mil, 40, 40 mil. Então esse 50 está representando aí 50 mil. Letra D de dado. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti